Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Sorriso Bengalenses Vim de longe, da Ásia, estou em grande quantidade na Índia Sou conhecida como uma árvore imortal, porque lançando novas raízes, minhas bengalas Vão me rejuvenescendo com novos troncos Na Índia, uma única árvore da minha espécie é hoje uma floresta Existem relatos de que Siddhartha Buda se iluminou sob uma delas Conta a história que um português que morava em São Paulo viajou para a Índia Se apaixonou por mim e trouxe algumas mudas para São Paulo Veja, eu não posso ser reproduzida aqui porque não existe o agente polinizador Mas as mudas que vieram se adaptaram muito bem Uma curiosidade é que primeiramente fui plantada na casa do português que me trouxe da Índia Onde hoje é o restaurante Rubaiá em São Paulo Que em minha homenagem chama Rubaiá Figueira Lá estou! Mas outras mudas foram doadas à prefeitura Você pode me ver no Parque do Ibirapuera, no Parque da Luz, no Largo da Memória Veja bem, só posso ser plantada em lugares com muito espaço Em compensação, presto muitos serviços ambientais, como todas as árvores Equilibrar a fome e a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Largo o peito pra poder acomodar